Ah, Smoke, é quando que a gente vai partir pro próximo autódromo? Ah, oi, Cruz! A gente vai partir, levar essa corrida aqui, vocês não valem aqui uns 30 minutos. Ainda dá tempo de vocês correrem mais uma vez. Ah, certo. Pessoal, é dar tempo de a gente correr mais uma vez. Então aproveite que tem esse tempinho pra aquecer esses pneuzinhos. Olha, até aqui rimou, mas eu sou... só que eu sou melhorzinho. Hehe, sinto o poder, Cruz. Poder do quê? Da sua baixa velocidade? Ah, tá. Falou pessoa que pega 336 km por hora. Ah, tá. Falou cara que não tem nenhum título. Ué, você não tem nenhum título também? Pelo menos eu tenho mais de 10 vitórias. E você? Ô, louco, Cruz. Humilhando o cara? Não precisa disso aí, não. Mas enfim, bora dar uma corridinha? Bora, só que antes... Tá, eu não gosto quando ela faz isso. Né, faz o quê, né? VU 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 Olá, sejam bem-vindos para a sexta corrida. Mais um... Mais um programa da Racing SportsThatruck. Bom, eu sou o Dark Artrip e eu tô sozinho nessa cabine aqui. Mas enfim. Bom, galera. Parece que a equipe do Manuel Neon vai se retirar da Copa Vistão na próxima corrida. Aí nisso, o novo piloto Que não tem nome divulgado Nem idade, nem nada, nem geração Vai entrar na próxima corrida Que será amanhã No autódromo de Sun Valley International International, é assim? International, é isso E lá, foi a última O último carro que venceu Naquela pista Foi o Tick Hicks O 5x campeão da Copa Pistão Com 5 títulos E ela é uma pista Que se parece um pouco com a Fênix Da Nascar É isso Bom, esse foi basicamente O programa de hoje, só pra dar um aviso Então, eu Adoro paçoca Adoro vocês Ei Daryl Você não é só maluquinha amigo A sua dicção tá ruim E não é só a dicção que tá ruim Meu Deus do céu Heavy Oh Heavy 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 Oh cara Você tá bem? Heavy, amigo Você tá legal? Heavy? Heavy Ui, que nojento, cara Ai Ai meu Deus do céu Ô Heavy, acorda Pelo amor de Deus Uma ajudinha aqui Até que cairia Bem Ai meu Deus do céu Smoke Você vai dar uma Sei lá na oficina Repara a minha lataria É que ela se amassou Sabe Ah, fazer o que né Bom, já Vamos lá Ok né Tá, mas como que ele consegue capotar? Da mesma maneira que a gente não consegue capotar Carros high tech são muito aerodinâmicos E essa aerodinâmica São É pra não fazer o carro capotar Igual O Stock Car Igual O Bob Mas quando tem perca de tração E quando muda De superfit Tipo Você derrapou Mas fausa E tu foi pra grama Você tem chance de ir lá E Você está telado no chão Hum Entendi E nem do Bob Ah Entendi Sim Só que eu não quero explicar Isso é coisa para outro vídeo Vídeo? Que vídeo? Ah, não sei Só que Vocês vão treinar? Sim Estou esperando a cruz Se desvirar aí Eu consigo Machista Opressor Ah, essa cruz Velha que não vai logo Seu machista Opressor Ah Oh, oh Tá legal, tá legal Tem criança assistindo Não é Não é adequado Esse tipo de linguagem Para o nosso público Que público, cara? Mas que público que a gente tem? Ué O que está vendo isso? Ô Bob Você andou bebendo umas aí? Ah Se dois Cala a boca aí Mas enfim Bora correr Vamos fazer o que, né? Oxe Por que está de marcha ré? Macha O que eu disse? Não Você quis dizer assim Por que você está de costa? Não é isso Santo faz Vai fazer isso aqui Ó Sério Ele fez Ele fez engolir terra Ele não vai engolir sua terra Vai engolir mato Vai engolir inseto Tudo que tiver nesse assalto aqui Vitt.? Vint. Vint. Vint.